Rapaziada, é só isso aí, é nós É só isso aí Você consegue ter felicidade E que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela verdade Ontem demorei Pra dormir nova, assim, sei lá Já veio passionar o meu metro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a feita um pé de vento Foi pensado que aconteceu Nada, nada é meu Tenho pensamento Não parou de nada, entendeu? Encontrei um anel E o que eu pensei que aconteceu A infortura, rapaziada, desabou Essa quilombola me perdeu E ele tá gravado só você e eu A infortura, rapaziada, desabou Essa quilombola me perdeu E ele tá gravado só você e eu Tá gravado, rapaziada, desabou Ontem demorei pra dormir Tava sem ser lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a feita um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu Nem o pensamento Não falarei nada É que é meu Encontrei um anel E você esqueceu Vai do fundo! A infortura, rapaziada, desabou Essa quilombola me perdeu E ele tá gravado só você e eu Só você e eu Tudo no seu nome Pode palma aí, gente Boa, 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 moleque A Daniela Chegou chegando Vou fazer um pagodinho aqui Pra não atrapalhar muito Mas tudo no seu nome Faz um, faz um som, né Pode ser Você já tentou me amar Pois o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Pois eu não queria Brincadeira Que vontade louca Eu já virou um vício Vejo a sua dobra Mas sem compromisso Eu vou te querer Só um pouco mais Pra ver que esse amor É o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Ele é do seu amor Não vamos entrar nessa de sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixando tudo como está O nosso amor foi só um agar Mas nada melhor é deixar pra lá E você não para pra pensar Não parece a pessoa que você não for Não vamos entrar nessa de sonhar Não permanecer ao seu dispor Não deixando tudo como está O nosso amor foi só um agar Você já tentou me amar Pois o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria Brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Vejo a sua dobra Mas sem compromisso Eu vou te querer Só um pouco mais Só um pouco mais Vamos entrar nessa de sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixando tudo como está O nosso amor foi só um agar Mas nada melhor é deixar pra lá Vamos chegar assim, ó Eu tô querendo ficar sozinho Será que você pode agora um tempo me dar? Eu tô negando o seu carinho Infelizmente no momento não dá pra rolar Não tem que ter cheio, não tem que ter mudou O dia desse nossa hora pode chegar Eu tô confuso, bem indeciso Mas de repente esse tempo pode me ajudar Me dá um tempo pra ver Tempo pra pensar Tempo pra aprender É só o tempo passar Saudade a pegar Procuro vencer Me dá um tempo pra ver Tempo pra pensar Tempo de aprender É só o tempo passar Saudade a pegar Procuro vencer Procuro vencer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sozinho, tô numa boa Faça-me o favor Me deixe em paz e segue o teu caminho Eu não vou entrar nessa de me apaixonar Agora eu tô sozinho, quero festejar Mas você insistir em me procurar Tô legal, tô na boa Não quero entrar num relacionamento Eu quero só curtir e viver esse momento E você não para de telefonar Tô legal, tô na boa Sai do meu pé, se não quiser Me ver ficando com outra pessoa Já não dá mais, nem vem atrás Tô legal, já tô numa boa Sai do meu pé, se não quiser Me ver ficando com outra pessoa Já não dá mais, nem vem atrás Eu tô legal, já tô numa boa Eu tô legal de você, meu amor Eu tô querendo é ficar sozinho Tô numa boa, faça-me o favor Me deixe em paz e segue o teu caminho Sai do meu pé, se não quiser Me ver ficando com outra pessoa Me ver ficando com outra pessoa Já não dá mais, nem vem atrás Eu tô legal, já tô numa boa Eu tô legal, já tô numa boa Ei mulher, eu falei pra você Não vem atrás de mim Senão você vai viver com outra pessoa Se liga Se liga Sai do meu pé